Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você, posso fazer, cafunela o cabelo Vigia seu som, sei lá, até provar o seu beijo, pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar Pego sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui, que me mantenha perto de você Posso fazer, cafunela o cabelo Vigia seu som, sei lá, até provar o seu beijo, pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar Pego sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Tchau 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 E aí